É rapaziada, hoje foi o tipo de vitória que não dá pra empolgar nenhum torcedor do Vasco E por que que eu tô falando isso? Cara, a atuação do Vasco hoje não foi boa Pelo contrário, foi uma atuação ruim no qual eu sendo vascaíno Falo pra vocês que o Vasco não merecia a vitória Os últimos minutos do Vasco, depois que fez o gol, foram assustadores Parecia que o Vasco era um time pequeno, defendendo uma vantagem contra um gigante E não, era o Vasco da gama jogando contra a portuguesa do Rio de Janeiro Aí você vai comentar, ah, são 11 homens contra 11 homens Concordo contigo, porém, por mais que o time do Vasco seja um time de série B Por mais que o time do Vasco não seja lá de grandes jogadores Esse elenco do Vasco é mais de 10 vezes mais caro do que o elenco da portuguesa Então eles têm obrigação de apresentarem um futebol melhor do que esse que foi apresentado Não faltou luta, não faltou correria O que faltou foi um time mais organizado O Vasco tem problemas defensivos graves Quando qualquer time força contra o Vasco O Vasco abre as pernas O Vasco hoje só não sofreu empate por conta do seu goleiro Thiago Rodrigues Que fez boas defesas no final E o Vasco tendo que fazer cera O goleiro tem que ficar se jogando no chão contra a possante portuguesa Aí, o que o torcedor consegue esperar pra uma série B? Se tá assim no campeonato carioca Irmão, mano, não me importo do Vasco ser campeão carioca De ser o líder do campeonato Eu quero ver um time que me dê esperanças De na série B subir É isso que eu quero Porra, assim, mano Um bagulho bizarro Bizarro demais, velho O Zé Ricardo tem coragem De colocar o Figueiredo com 45 minutos Sendo que o Raniel não estava bem no jogo Ele poderia ter feito essa troca bem antes Por que dar preferência pras jogadoras que testados em outros clubes já não deram certo? Tudo bem, Raniel fazendo bom início de temporada no Vasco Poderia ter feito gol antes Mas por que dar essa preferência E minar um jogador que veio da categoria de base do clube Que vinha fazendo bons jogos? Por que? Por que o Riquelme parou de jogar no Vasco? Por que? É preferir jogar na covardia É preferir ter um lateral defensivamente mais forte Do que você ter um time ofensivo Jogar no campeonato carioca, irmão Pelo amor de Deus, cara Pelo amor de Deus Ah, mas é o meu emprego que está em jogo O time tem que ganhar pra eu me manter Concordo contigo Mas vamos ganhar pelo menos Dando uma empolgada maior no torcedor, parceiro Não existe Esses últimos 10, 15 minutos do Vasco Foram patéticos, ridículos E o juiz ainda terminou o jogo antes Porque senão corria risco de levar o empate Bizarro, bizarro Tira atacante, bota zagueiro contra a portuguesa Cara, isso é algo que eu vejo no jogo, mano Isso destrói com o coração de qualquer um torcedor do Vasco, mano O que o time se torna em relação a isso? Não sou eu que tenho que aguentar mais um ano de sofrimento Irmão, a gente já vem de um ano fodido Que a gente permaneceu na porra da série B E ela tem que aceitar um estilo de jogo desses O Vasco continua pra jogar pra frente Ainda mais contra a portuguesa Ah, fez 1x0 Continua jogando pra fazer o segundo Não se retranca pra não levar outro Tem que mudar o pensamento do jogador Parar de covardia Parar de ser esse tipo de técnico Puta que pariu Porra, eu gosto até do trabalho do Zé Ricardo Gosto do trabalho do Zé Ricardo Mas não pode continuar dessa forma É todo jogo Todo jogo o Vasco faz gols e retranca Faz gols e retranca Aí consegue segurar contra o time de... Ele que nem tem divisão Que joga o Carioca Mas contra o time de série B Será que consegue segurar? É a pergunta Não é melhor trabalhar já um estilo de jogo agora E deixar pronto pra série B Porque é mais importante pro Vasco essa temporada É de se indignar esse final de jogo do Vasco O Vasco oscila muito durante as partidas Começa bem Para de jogar Perde todo o time do jogo E depois tenta uma pressão Meio de estabanada Pelo amor de Deus Cara, é... Eu já não tenho mais paciência não De verdade, falando com vocês Não tenho paciência mais pra técnico covarde Já basta os que passaram no Vasco Na última temporada Ah, o time é ruim Mas o da portuguesa é mil vezes pior É mil vezes pior Então tem a obrigação de ganhar Tem a obrigação, mano Né? Não é a favor ganhar da portuguesa Não é Opa, ganhamos da portuguesa, tá bom Não É obrigação Por mais que o time seja fraco e os caramba O da portuguesa é pior ainda Ah, se fuder, porra Se eu sou o presidente desse clube Eu entro no vestiário Porra, mano Já cobra o Zé Ricardo Não é assim Não é assim que se joga Não é assim Caralho Nem contrato Já... Na hora de contratar o técnico Eu já vou perguntar O que que tu vai fazer? Tu vai ser um covarde? Porra Vamos ver como é que foram os lances aí Desse jogo, irmão Sim, é revoltante, cara É revoltante Demais Sabe? Ganhou Ganhou Mas eu não tô nem aí, mano Eu não tô nem se o Vasco ganha na portuguesa Se perde Mas, cara Vamos jogar um futebol decente Não dá Torcedor vai lá Nove e meia da noite Pra ver a porra De um time desses Bruno Nazário fazendo ali Grande parte do jogo Mal demais Mal demais Foi melhorando a reta final Aí foi a cabeça do Raniel Vasco nem começou o jogo mal Mas é isso que eu falo Começa com intensidade Porque não mantém Não precisa realmente Nem precisa manter Aquela intensidade toda Que começou o jogo Não precisa você manter Aquela intensidade toda Que começou o jogo Mas também não morre em campo Ele foi um bom drible Do Gabriel Peck Que vocês viram A furada horrorosa Do Juninho Irmão Isso não pode acontecer, né? Não pode acontecer A portuguesa chega Com muita facilidade Quando agride A última linha do Vasco A portuguesa chega Com muita facilidade Realmente tava impedido Esse gol aí É só agredir A última linha do Vasco Que não tem ali Ninguém pra marcar O Matheus Barbosa Um jogador que joga improvisado Nessa função de primeiro volante Ele é segundo volante E aí às vezes Fica até uma impressão Não tão boa Pro torcedor Em relação ao Matheus Barbosa Pelo fato dele não ser Não exercer essa função Tô jogando nessa função Ele não consegue mostrar As qualidades Que ele tem ofensivamente Porque ele tá marcando E é onde ele não tem qualidade Eu sei que a montagem de elenco Não foi bem feita O Vasco não tem outro primeiro volante Então vai com o que tem Né? Chato O cara é chato Sentar no sofá Esperar um bom jogo E ver uma merda dessas Aí foi a tentativa de cabeça Do jogador da portuguesa Foi um toque do Raniel Pro Bruno Nazário Que quase saiu do Vasco Tem uma jogada Que não apareceu aqui Que foi um lance Que o Nene Deixa o Raniel Na boa Na boa Pra fazer o gol E ele domina errado Aí eu te falo A gente releva No campeonato carioca Mas pensa isso ali Uma reta final de série B Ter erros bobos Como esse Não pode Tá jogando no Vasco Querido Tão jogando no Vasco Já basta o elenco Descompromissado Que passou Tão jogando no Vasco Então tem que ter cobrança Começa aí o segundo tempo Aos três minutos Essa jogada do Bruno Nazário Isso aqui mano Isso aqui é time de jogada Irmão O Nazário demora A dar o passe O Raniel parte antes E fica impedido A gente não tem o que falar Né mano Ó Passe Tinha que ser agora O Nazário tinha que estar Mais perto da bola Era agora o passe Era agora o passe É coisa de um segundo Irmão É coisa de um segundo Que estraga a jogada E aí ficou impedido E aí ele ficou impedido É o Raniel precoce Correndo E o Nazário Demorado Aí não foi Pênalti Não foi nada O craque do jogo Como sempre O torcedor E a melhor surpresa Que a gente já está tendo Nesse Vasco Nesse início de temporada É o Primeiro O Gabriel Peck E o Nenê conseguindo Ele manter um bom nível De atuação E esse O Everton Cara o Vasco Precisa explorar Mais esse garoto Na lateral direita Ele tem um bom Cruzamento Ele precisa chegar Mais na linha de fundo Ele cruza bem As bolas Se é um centroavante Aqui um pouquinho Mais decente Com tempo de bola Mete esse gol De cabeça O cruzamento Foi bem feito O Raniel subiu No tempo errado Depois furou ali O Kung Fu Que ele deu E o Gabriel Peck Bateu pra cima Mas o torcedor Porra Empurrando esse time Porque sem um torcedor Esse time Não sei nem Do que que seria Irmão Olha isso É irmão A missão é difícil Aí sim Foi uma grande jogada Do Vasco O Vasco do Matheus Barbosa Corta a luz Espetacular Do Bruno Nazário Que tinha melhorado Nesse momento Do jogo Ele finge que vai chutar A bola E faz um corta-luz Muito bonito Everton chuta Bem cruzado Faltou alguém ali Pra empurrar a bola No rebote Mas esse era o Vasco Que a gente queria Nesse recorte Do jogo Naquelas duas jogadas Ali do Everton Atacando pela direita Aquele recorte É o que a gente quer Do Vasco Não é um time Todo retrancado Lá atrás Depois que faz um gol Covarde É aquilo que a gente quer Do Vasco Esse é o Vasco Que a gente quer ver Torcedor quer ver Futebol bonito Futebol pra frente Ofensivo E aí o pênalti Que realmente foi pênalti Inquestionável O jogador do Portuguesa Não toca na bola Como vocês percebem Vai só no corpo Do Gabriel Pé que tá pênalti Se ele só acerta O corpo do jogador Adversário Dentro da área Pênalti E aí o Nenê A gente ia saber Que não ia dar outra Era gol Do Nenê Torcedor Ele feliz pra caralho E o Nenê Como sempre Cobrando pênaltis Muito bem Gol do Vasco 1x0 31 minutos Depois do gol De pênalti do Vasco Acabou esse time Acabou Irmão Acabou O Vasco tava jogando Bem pressionada Na Portuguesa Nesse pequeno recorte De uns 7 8 minutos de jogo E o Vasco Abre mão do jogo Pra jogar retrancado Abre mão do jogo Não Portuguesa Começa a me atacar aqui Começa a me atacar Eu não quero mais jogar o jogo Por que? Ninguém sabe Explica o porquê O Vasco não vai mais jogar Por que? O por que? Se não vai mais jogar Ele ainda deixa o centroavante Pesado na frente Uma postela de contra-ataque Isso não existe Parceiro Isso não existe Isso não existe Porra Fez 1x0 Faz 2x3 É o Vasco Cara É o Vasco Contra a Portuguesa É o clube de regatas Vasco da Gama Um dos maiores Do futebol brasileiro Vocês tem que respeitar Essa camisa Você que é técnico Tem que respeitar O time que você tá treinando Tu não tá treinando O Boa Vista O Nova Iguaçu Tá treinando o Vasco Porra Então é a postura de Vasco Tem que falar com os jogadores É Vasco A postura é do Vasco Não é a postura De time pequeno Porra Aí começa a pressão Da Portuguesa Começa o Põe um demônio O inferno Na vida do Vasco O Thiago Rodrigues Salvou as 3 defesas difíceis Transformar o simples Em difícil Se quer jogar De uma forma mais reativa Beleza Ok Mas tem um contra-ataque Não teve um contra-ataque Não teve um contra-ataque Em mais de 10 minutos Não teve um contra-ataque Em mais de 10 minutos O torcedor tem que sorrir Tô sorrindo Pra isso Não é Nem mostrou aqui Mais ganha Mas teve mais pressão Da Portuguesa Então é isso Rapaziada É É esperar Que o Vasco Comece a Fazer 1x0 E não Se retrancar Ainda mais jogando Contra a Portuguesa Do Rio de Janeiro Faz um Faz dois Faz três Faz quatro Faz cinco Sempre buscar o gol Independente Se o time tem Ou não Qualidade Mas uma coisa que é muito importante É que, ó O mental do jogador Você vai trabalhando a mente do jogador pra ser o que? Faz uma zera e se retranca Faz uma zera e se retranca Faz uma zera e se retranca Nunca trabalha a mente do cara Faz um, faz dois, faz três, faz quatro Vamos continuar em cima dos caras Vamos correr pra caralho Vamos ganhar o jogo Então é isso, rapaz Espero que o Vasco melhore para as próximas rodadas E volte a apresentar o futebol mais atraente Do que fãs em jogo contra a portuguesa Se você curtiu o vídeo de hoje Like, se inscreve no canal, ativa o sininho Grande abraço do Francesco É nóis e fui Mas antes de começar o vídeo Se vocês curtem fazer apostas esportivas Comece já a apostar pelo site da Bet7k Bet7k tem saque e depósitos instantâneos via Pix Amanhã temos Botafogo e Fluminense Tem jogo do Flamengo contra o Dax Então, mano, já faça suas apostas aí Beleza? Se você utilizar E se você for fazer um depósito na Bet7k Faça pelo meu link aqui na descrição do vídeo Porque você vai ganhar um bônus de 100% Pra você fazer todas as suas apostas Beleza? Bora pro vídeo E aí E aí